Música Começa mais uma edição do Feirão da Casa Própria e este ano o evento tem novidades. Os compradores que fizerem financiamento imobiliário com o uso do FGTS ou do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo só vão pagar a primeira prestação em janeiro de 2014. O Feirão é o maior evento do setor imobiliário no país e vai até 16 de junho. Em 2013, são mais de 8.400 parceiros. A previsão inicial é de que o número de imóveis ofertados supere os 400 mil. Mais informações como o calendário e os locais de realização do Feirão em www.feirão.caixa.gov.br.